E agora, gente, o tema é sério e precisa dar sua atenção. Preste atenção mesmo, viu? Dados revelam que apenas 10% dos casos de violência sexual são denunciados. Vocês entenderam? Apenas 10% de casos de violência sexual são denunciados. Triste isso, né? Aqui em Fortaleza, o Lá Santa Mônica ajuda vítimas desse crime. Na verdade, crianças, né? Adolescentes, crianças. E o Alisson Braga visitou a instituição e vai mostrar pra gente como elas vivem. Olha aí. Apenas 10% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são denunciados. Hoje nós vamos mergulhar em um lugar que salva, acalenta e cuida de meninas vítimas desse crime terrível. A Ana, que é assistente social do Lá Santa Mônica. E eu queria que você me contasse, Ana, como é que essas crianças chegam pra vocês? O que é que vocês escutam delas? A violência sexual, abuso sexual, é a violência que atinge a pessoa de um todo, né? Apesar de ser uma situação física, mas ela atinge muito o psicológico de toda criança, de todo adolescente, de toda pessoa que passa por esse tipo de violência. A violência, né? Ela é cercada de muito medo. Geralmente acontece uma ameaça, né? Então, a criança, o adolescente, fica muito receioso em ter confiança e contar pra alguém. Muitas vezes a violência ocorre por anos, né? Até que, de fato, ela consiga ser acolhida, que haja uma denúncia, que a pessoa que recebeu aquela informação realize uma denúncia e que ela possa ser tirada daquele meio de violência. O Lá Santa Mônica completa 12 anos de atuação contra a violência sexual de crianças e adolescentes. E, infelizmente, ainda há muito trabalho a ser feito. Esse espaço é onde deveria ser o ambiente natural de toda criança. Livros, o ensino, a educação, o saber que transforma. Ô, Jana, quando elas chegam aqui, como é que elas estão? Sim, elas estão bem debilitadas emocionalmente, psicologicamente, né? Aprenguizado muito, muito desregular em questão de aprendizado, alfabetização. O impacto na vida dessas meninas é enorme. Mas a luz que se acende quando elas chegam no Lá Santa Mônica é maior ainda. Uma mãe de uma mãe muito grande, sim, para as meninas que estão passando por necessidades que estão, como eu posso falar, assim, sendo abusadas sexualmente. As garminhas que não têm onde viver, onde a sua família não pode cuidar delas. Eu pretendo viver uma vida nova, conhecer pessoas novas, me formar. Eu quero me formar em direitos e realizar meus sonhos. Quero ter o direito das crianças, do adolescente. Foi para incentivar ainda mais a ajuda para esse lá tão importante que a agência delanteiro e a jangadeiro se juntaram em uma campanha de publicidade. A maioria acontece em casa. Não silencie esta dor. Essa campanha, ela tem como objetivo principal trazer foco para a denúncia, que é o grande fator, o foco dessa campanha. A gente poder evidenciar a importância da denúncia dos casos de abuso sexual. Para além da ajuda financeira, tanto o Lá Santa Mônica, quanto a agência delanteiro, a jangadeiro também e a sociedade, gritam um basta violência sexual contra a criança e o adolescente. Eu queria que elas não se calassem, falassem, chamassem alguém propriamente, se não conhecesse a pessoa, falassem para a pessoa o que estava passando, que não tivesse medo de falar, que a pessoa confiasse e que elas falassem, não ficassem caladas. Faça a sua doação para o Lá Santa Mônica, que acolhe vítimas deste tipo de abuso. Denuncie. É, gente, é muito importante a gente denunciar, a gente fazer a nossa parte. Mas além de denunciar também, eu quero compartilhar com vocês, porque a história dessas meninas que vivem no Lá Santa Mônica são impressionantes. Realmente, eu conheço de perto o Lá Santa Mônica, eu já tenho um tempo que apadrinhei, eu conheço todas as meninas, tanto que elas são, todas foram daminhas do meu casamento, né? 25 meninas daminhas do meu casamento e a história delas, você não acredita. São coisas que passam de geração em geração, infelizmente. Algumas mães até que sabem mais dessa denúncia, sabem que a filha sofreu o abuso, mas que também ela já sofreu o abuso na infância. E aquilo vira uma cadeia, né? Aquilo vai sendo sempre repetido. A história de Maria sendo repetida. Mas a gente tem que denunciar, sim. A gente tem que parar por aqui. Não podemos mais deixar isso acontecer com o nosso próximo, né? Às vezes você conhece alguém que precisa falar, fale, dê voz, dá vez a essas crianças, porque elas sabem o que elas passam. Crianças, as crianças não mentem, tem alguma coisa errada, se você vê que ela não gosta de alguém, tem alguma coisa errada, é bom você ficar sempre atento. Mas a gente precisa ajudar essas crianças do Lá Santa Mônica e diversas outras crianças também que passam pela mesma coisa. O Lá, gente, tem um trabalho lindo, tem psicólogo ali, elas já saem pra sociedade pra se reinventarem, pra se fazer diferente. E ele precisa de ajuda, o Lá sempre precisa de ajuda. Então, assim, não tem nenhum plano do governo pra ajudar. Eles ali fazem por amor, voluntários realmente. Então, eles precisam dessa ajuda. Imagina aí, 25 crianças, adolescentes, elas precisam de tudo, roupas, sapatos, alimentação. Então, se você puder ajudar de qualquer forma, tá aí o telefone 3469-9177. 3469-9177. Eles têm um trabalho tão lindo que eles ensinam essas crianças, quando elas estão crescendo, a ter realmente a dignidade de volta. Então, ali elas vão ser mulheres, batalhadoras, vão trabalhar fora, vão ter novas profissões. Então, ali eles vão dar cursos. É muito bacana, é muito bacana, de verdade. Lá Santa Mônica tá de parabéns, graças a anjos que Deus colocou ali, que são os pais e mães sociais dessas crianças, né? Então, parabéns de verdade. Mas faça a sua parte, né? Você pode estar ajudando essas crianças de alguma forma. Seja com amor, seja com atenção, ou do que elas necessitam. Produtos de higiene, alimentação e tudo mais. Mas não esqueça, denuncie, tá bom?